No próximo episódio de Clube 57 Temos um problema, apagaram a memória dele Eu sei, e somos os próximos Sinto muita falta do vovô E se ele estivesse aqui, saberia o que fazer Pisa as mãos a gatas brincarem Nenhuma de vocês tuas merece ser rosa gata Clube 57, nova temporada Amanhã, oito da noite Tchau